Sobulema, UNITA, firme no aprofundamento da democracia em Angola, terá lugar em Luanda nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2017, a terceira reunião ordinária da Comissão Política. Não deixe de acompanhar. Viva UNITA. Viva Angola. Estamos neste exato momento no Complexo Sobismo, em Viana, onde a partir de hoje começa a terceira reunião ordinária da Comissão Política da UNITA. Vamos acompanhar. E a abertura da terceira reunião da Comissão Política a ser proferido por sua excelência doutor Isaías Henrique Jovala Samacuba, Presidente do Partido. Caro Vice-Presidente do nosso Partido, doutor Raul Marmadanga, caro Secretário-Geral do nosso Partido, companheiro Franco Menezes Marcolino Pignani, caros companheiros membros do Comitê Permanente, caros companheiros membros da Comissão Política, estimados membros do Partido, senhores jornalistas, compatriotas, saúdo calorosamente a todos os presentes, dirigentes e quadros dos membros do nosso glorioso Partido, provenientes de todas as províncias do país e que vieram à Luanda para a terceira reunião ordinária da Comissão Política do nosso Partido. Sejam bem-vindos. Esta reunião do órgão máximo de direção do nosso Partido, no intervalo dos congressos, ocorre num momento em que, no espaço de uma semana apenas, ou seja, entre os dias 2 e 9 de dezembro, perdemos dois companheiros que dedicaram a maior parte das suas vidas na defesa dos oprimidos deste país, firmes nos princípios que constituem os fundamentos da existência do nosso Partido, os companheiros que nos deixaram nunca vacilaram na defesa da nossa causa. Estamos a falar dos companheiros Carlos de Oliveira Fontoura e João Marques Teama, ambos membros deste órgão do nosso Partido. Em vida, ambos representaram o Partido na Assembleia Nacional e serviram com zelo e muita dedicação nas várias funções que desempenhávamos. Como forma de honrar a memória destes nossos companheiros e ilustres filhos de Angola, peço que lhes prestemos um minuto de silêncio. O momento político que o país atravessa é particularmente dramático. porque, após vários anos de má governação e já depois da consolidada a paz, o país caiu numa crise generalizada sem precedentes. A corrupção foi institucionalizada e o Estado foi capturado por um partido político que com ele se confunde. Este partido, por sua vez, foi sequestrado por quem instituiu a oligarquia, que controla a economia e funciona como força de bloqueio da ação, concorrência e da fiscalização dos atos da oligarquia. Nos últimos anos, os crimes do peculato, quadrilha, fugas de capital e de corrupção foram mesmo branqueados pelos poderes públicos à luz do dia, sendo as aplicações do produto do roubo rebatizadas de acumulação primitiva de capital ou mesmo de investimentos privados. Tais práticas, junto com a impunidade dos agentes públicos envolvidos, agravaram os níveis de pobreza material e espiritual dos angolanos e colocaram o nosso país no topo dos países mal governados do mundo. Pouco a pouco, ano após ano, o nosso partido, a UNITA, foi denunciando este drama, contribuindo para a formação da opinião pública e da consciência nacional e política rumo à mudança. Ativistas e outras forças da sociedade civil também o fizeram. Até que, finalmente, os angolanos estão a testemunhar pela primeira vez o MPLA a fazer-me a culpa. E viram reconhecer que foi quem instituiu a corrupção em Lourdes. Afinal, a UNITA tinha razão. Afinal, a UNITA tinha razão quando dizia que o Estado ambulano, dirigido pelo MPLA, funda-se na corrupção, vive na corrupção e promove a corrupção. Bom, mais vale a tarde do que nunca. Mas, mas, atenção, atenção, já no passado, decretou-se a tolerância zero contra a corrupção. Mas, qual foi o resultado? A corrupção agravou-se e estendeu-se por praticamente toda a sociedade. Deve ser notado que, antes mesmo das eleições de 2017 serem convocadas, já a grande maioria dos angolanos tinha decidido mudar o rumo do país. Este sentimento generalizado de mudança foi percebido pelo Partido Estado, que, para sobreviver, não teve outra alternativa, senão abraçar o sentimento nacional da mudança e apresentar-se às eleições gerais sob o lema a corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. E o Presidente João Lourenço parece ter entendido o clamor do povo por mudança. Pelo que nos primeiros cem dias da sua governação, que estamos a testemunhar, tem estado a dar alguns sinais de que pretende corresponder aos anseios dos angolanos pela mudança. Confrontados com o patriotismo e coragem política do novo Presidente da República para corrigir o que está mal, as forças da continuidade e do bloqueio à mudança, não tem outra alternativa, senão fazer mea culpa e implementar mesmo as reformas políticas que os angolanos reclamam. Esta situação, naturalmente, coloca o Sr. Presidente da República mais próximo das aspirações do povo, como interpretadas pela Unite. do que das forças de bloqueio no seio do Partido Estado. Por isso, algumas pessoas afirmam erradamente que o Presidente deixou a oposição sem discurso. Estão enganadas. Porque é exatamente o contrário. É o Sr. Presidente da República que está a vir ao encontro dos anseios do povo pela mudança. E é assim que deve ser. Porque o Sr. Presidente adota uma agenda do Estado ou com a agenda do Estado a agenda do povo, então concretiza-se a democracia porque a democracia significa governo do povo pelo povo e por povo. De facto, quando o Presidente resolve e se reforçar a democratização, priorizar a agricultura, a educação, a saúde e a ação social, reduzir a despesa do Estado com o seu funcionamento, assegurar a qualificação e modernização da administração pública, a transparência e igualdade nos concursos públicos, o reforço do associativismo e da sociedade civil, a reforma do Estado, a reforma da justiça e principalmente o combate à corrupção e o fim da impunidade, o Presidente está a implementar a agenda nacional proposta pela oposição, em particular ao Mítico. Agora, os angolanos esperam que o seu Presidente passe das palavras para os anos. quando o seu Presidente da República diz, por exemplo, e cito, queremos ver o Parlamento assumir as suas reais funções de fiscalização do Executivo, os angolanos esperam que o líder do MPG instrua a bancada parlamentar, a sua bancada parlamentar, para solicitar ao Tribunal Constitucional a anulação do Acordo que impede o Parlamento de fiscalizar o Executivo. Ou, alternativamente, que legisle especialmente sobre o assunto com urgência, para não permitir que as forças de bloqueio continuem a utilizar o Poder Judicial como veículo instrumental para subverter a Constituição e legislar ao invés de simplesmente interpretar a lei. No mesmo sentido, os angolanos esperam que o MPLA viabilize no Parlamento os sucessivos pedidos da UNITA para a Constituição de comissões parlamentares de inquérito para fiscalizar os atos do Executivo, em particular as contas da Sonangolo, o papel do Estado na recuperação de um banco privado, o Banco Espírito Santo Angola, PESA, e o desempenho do Fundo Soberano. Em segundo lugar, os angolanos esperam que o Sr. Presidente da República apresente ao país o relatório que terá recebido do seu antecessor, o Presidente José Eduardo dos Santos, sobre o Estado das Finanças Públicas. Em particular, a indicação expressa sobre onde estão os cerca de 130 mil milhões de dólares que o Parlamento colocou sob a sua guarda entre 2011 e 2014 no quadro das reservas especiais criadas fora do Orçamento Geral do Estado com base no diferencial entre o preço real do barril de petróleo vendido e o preço utilizado nos cálculos do Orçamento Geral do Estado e o registrado nas contas do Estado. O titular do Poder Executivo fez questão de escrever nas propostas de leis que aprovaram os registros ou os respectivos OGEs que o Parlamento colocava as reservas criadas sob a sua gestão exclusiva. Mas na hora da prestação de contas por via da conta do Estado não evidenciou com igual destaque o destino dado a tão avultadas de sondas. Onde está esse dinheiro? São cerca de 130 mil milhões de dólares. O Sr. Presidente da República afirmou recentemente que o país tem dinheiro tem divisas mas estas estão fora do circuito oficial. quem são as entidades oficiais que mantêm as divisas fora do circuito oficial? Em que país estão? Quem capturou o Estado e as suas divisas? Os angolanos esperam que o Sr. Presidente da República utilize os seus poderes constitucionais e assumam o controlo do Estado e suas divisas. E que inclua tais fundos numa rubrica específica do OGE de 2018 por exemplo com receitas extraordinárias no âmbito do regresso ao país dos fundos referidos pelo Sr. Presidente da República. O exemplo deve vir até cima não é? em terceiro lugar os angolanos concordam com o Sr. Presidente e esperam que as outras fortunas acumuladas primitivamente sejam declaradas para serem legitimadas e investidas no país. Estamos todos de acordo. Segundo os pesquisadores Angola tem uma riqueza líquida privada estimada em 75 mil milhões de dólares a sexta maior do continente. Esta riqueza foi gerada pela economia nacional mas não está registrada nas contas nacionais. uma parte está aqui no país e outra está no estrangeiro sob as mais diversas formas e desfaces pertence a cerca de 320 de 320 entidades multimilionárias dólares. Isto é que detém um património individual superior a 10 milhões de dólares e 6 mil e 100 entidades milionárias isto é com fortunas de um milhão de dólares. Todas elas pertencem ou estão ligadas à mesma família política ao MPL. o partido que subverteu o Estado para institucionalizar a corrupção e que agora vem dizer aos donos do dinheiro que pretende combater a corrupção. Portanto, o MPL reconhece agora que violou a lei subverteu o Estado e enganou os angolanos. Não quer naturalmente responsabilizar os autores destes roubos ou fugas de capitais. Aliás, já ser auto-aministado. E nós não vamos nos pronunciar sobre esta medida mas os angolanos estão atentos e saberão julgar a seriedade da meia-culpa do MPL. Vão declarar a totalidade do que realmente levaram? Quem vai fiscalizar o MPL? É o próprio MPL. não basta decretarem-se amnistias e fazerem-se exonerações. O país precisa de medidas urgentes e efetivas para se travar a fuga de capitais, legitimarem seus investimentos e concretizar-se a justiça social. é preciso ter presente que o dinheiro roubado não é propriedade de um partido. É dos angolanos todos. Se o MPL quer mesmo ser sério neste combate à corrupção que origina a fuga de capitais e a fraude fiscal, os primeiros passos práticos devem ser dados já agora na aprovação da proposta da lei do Orçamento Geral do Estado para o ano econômico de 2018. Primeiro, deviam juntar-se aos parlamentares da UNITA e aprovar o projeto de lei sobre o regime extraordinário de regularização patrimonial que a UNITA já tem pronto e vai submeter ao Parlamento para possibilitar o retorno ao país dos capitais levados ao exterior, o seu registro nas contas nacionais e a tributação dos respectivos rendimentos. Seguidamente, uma estimativa dos fundos a arrecadar deve ser incluída como receita extraordinária que hoje é para 2018 e uma instituição multidisciplinar a ADOC deve ser criada para gerir este dossiê do Estado. Um Orçamento Geral do Estado que inclua tais receitas extraordinárias que tenha como objetivos o reforço da democratização, o resgate da cidadania, a redução da fome e da pobreza, o combate à criminalidade, incluindo a alta corrupção e que inclua medidas para a renegociação da dívida, para a atualização da subvenção do Estado aos partidos políticos, para a gestão financeira dos tribunais pelo Poder Judicial e para o financiamento pelo Estado da formação dos primeiros autarcas. Isso deveria merecer de facto a aprovação de todos. se esses passos não forem dados de uma forma concreta para enterrar de vez a impunidade e combater a corrupção, então os angolanos irão concluir que todo este discurso de combate à corrupção não passa a território. É um expediente para proteger o produto dos roubos, enganar mais uma vez os angolanos e sobreviver politicamente. E nesse sentido temos de reconhecer que o presidente João Lourenço surpreendamos porque tendo sido eleito pela CNN tendo sido eleito pela CNN tem se comportado até aqui como presidente de uma república e não como presidente imposto por uma oligarquia que sequestrou o partido do Estado. Esperamos agora que passe da teoria a prazo. Aprezados companheiros, ainda é sete para afirmar-se a mudança de cerca de 130 pessoas no aparelho de Estado e os discursos vão resultar na mudança de atitudes, de comportamentos e políticas ou seja num movimento contínuo decisivo e sustentável de reformas conducentes à necessária mudança do regime que governa Angola a 42 anos. ainda é sete. Não haverá reforma efetiva do Estado nem combate efetivo à corrupção nem progresso social sem se fazer primeiro a despartidização do Estado. É que tudo gira à volta de um partido político que se confunde com o Estado. A corrupção só chegou aos níveis em que está porque não há separação de poderes. E não há separação de poderes porque o país é governado por um partido de Estado. A justiça só chegou ao Estado calamitoso oito se encontra porque o país é governado por um partido de Estado. As eleições têm vencedores antecipados e resultados manipulados porque o país é governado por um partido de Estado. A improbidade e a impunidade só são realidades incontornáveis em Angola porque o país é governado por um partido de Estado. a economia é dominada por monopólios e cartéis porque o país é dominado por um partido de Estado. Num Estado democrático de direito não pode haver um partido de Estado. Este é o momento decisivo para o nosso país porque se Angola pretende mesmo corrigir o que está mal, o ponto de partida é a despartidarização do Estado. E a despartidarização do Estado não é por isso uma questão partidária a ser dirigida pelo líder de um partido político. É uma questão nacional a ser dirigida pelo presidente da República e para a concretização da qual todos temos o direito e o dever de participar. Enquanto o partido político de um Estado democrático o MPLA não se sobrepõe ao Estado. Quem define a orientação política do país e dirige a política geral de governação é o presidente da República. e só é. A Angola só tem um chefe de Estado e não dois. E por isso mesmo é urgente que o país deixe de ser definitivamente um partido Estado. A Constituição no seu artigo 120 atribua exclusivamente ao presidente da República a competência de definir a orientação política do país nos seguintes tempos. Compete ao presidente da República enquanto titular do Poder Executivo definir a orientação política do país e dirigir a política geral de governação do país e da administração pública. por outro lado a despartidarização do Estado não se confunde com o fim daquilo que alguns chamam era eduardista. Não basta substituir pessoas ou garantir lealdades. É preciso mudar atitudes mudar políticas a alterar comportamentos e mudar a cultura da governação. É preciso afirmar a República ampliar e fortalecer a democracia para se consolidar o Estado de direito. A despartidarização do Estado exige, por isso, mais cooperação do que incriminações, mais diálogo direto do que críticas indiretas. Exige mais ação, mais inclusão e mais participação. Nesse sentido, a UNITA está pronta para estabelecer canais adequados de comunicação para aprofundar o diálogo com as estruturas do Poder Executivo visando consolidar o Estado de direito e aperfeiçoar a qualidade da governação. É preciso reconhecer, em primeiro lugar, que a natureza dos monopólios no nosso país é primeiramente político, ou melhor, é político partidário, porque os monopólios, monopólios e cartéis existentes nas telecomunicações, na banca, nos combustíveis, nos diamantes e no grande comércio, foram concebidos pelo Partido Estado e são mantidos por ele para fins políticos e hegemónicos. É preciso reconhecer, em segundo lugar, que acabar com os monopólios e combater a corrupção significa acabar primeiro com a hegemonia econômica do Partido Estado e sua visão de um Estado segregacionista e uma economia hegemónica assente no criantilismo, nos monopólios e na corrupção. O fim dos monopólios implica necessariamente um novo paradigma nas relações do poder ou de poder. Implica inclusão, harmonização e reconciliação. se o MPLA não estiver preparado para ir tão longe em corrigir o que está mal, o Estado não pode esperar. Angola já perdeu muito tempo. O tempo para agir é agora. Se o MPLA não quer ir tão longe, o Estado não devia esperar. Obrigado. A Assembleia Nacional, enquanto órgão de soberania que exprime a vontade soberana do povo, poderá mesmo elaborar uma resolução que consiga um plano de ação para a despartidarização do Estado. No decurso desta reunião, a Comissão Política deverá aprofundar este assunto e aprovar uma resolução específica sobre a dimensão político-cultural das reformas a que os angolanos reclamam e esperam que o seu presidente concretize. Companheiros e compatriotas, minhas senhoras e meus senhores, notamos com alguma preocupação que o senhor vice-presidente da República ao abordar o programa do executivo para a transferência de competências para as autarquias locais, realçou a desconcentração no lugar da descentralização. Priorizou a transferência de competências da administração central do Estado para a administração local do Estado, ou seja, do poder, digo bem, do titular do poder executivo outra vez para o titular do poder executivo. Não nos parece ser esta a orientação constitucional. A Constituição estabelece claramente que a realização das atribuições e dos interesses específicos da administração do Estado concretiza-se apenas a nível provincial e não deve prejudicar a autonomia das autarquias locais, que são os únicos órgãos da administração local previsto para os municípios. A Constituição manda transferir certas atribuições da administração central do Estado para as autarquias locais, que são os órgãos autônomos do poder local, não subordinados ao poder executivo. esta transferência é feita com base nos princípios da descentralização política-administrativa e da autonomia local. Só as autarquias locais e não a administração local do Estado têm o direito de gerir e regulamentar nos termos da Constituição e da lei sob a sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações os assuntos públicos locais. Não podemos falar em municipalização dos serviços públicos sem estabelecer primeiro as autarquias no plano prático, sob a pena de subverter a Constituição, atrasar ainda mais o desenvolvimento do país e defraudar as expectativas dos cidadãos. Os municípios nos termos da Constituição não são pessoas coletivas, territoriais, correspondentes ao conjunto de residentes na circunscrição municipal. Apenas as autarquias o são e só elas podem assegurar a prosseguição dos interesses dos munícipes mediante órgãos representativos das respectivas populações. é com as autarquias que o Estado deve repartir a titularidade e gestão do equipamento público existente nos municípios. É para elas que a lei deve estabelecer o regime de finanças locais tendo em vista a justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias e a consagração da arrecadação de receitas e dos limites de despesa. No decurso desta reunião, a Comissão Política deverá também discutir este assunto e aprovar uma resolução específica sobre os passos a dar em sede da Assembleia Nacional e junto do titular do Poder Executivo para se passar às autarquias locais do texto constitucional para a realidade dos factos nas palavras do próprio senhor Presidente da República. Caros companheiros, a nossa reunião vai pronunciar-se também sobre questões da vida interna do Partido. Designadamente, o calendário político para 2018, o orçamento e contas do Partido e sobre o momento para a eleição do Presidente e demais órgãos de direção do Partido. Creio que esta reunião vai produzir decisões que vão contribuir para criar uma nova dinâmica no seio do nosso Partido de formas a alavancá-lo para patamares mais altos e para a consolidação do movimento da mudança. desejo pois que o nosso trabalho tenha bons êxitos. Declaro assim a aberta terceira reunião da Comissão. Sobulem, Unita, firme no aprofundamento da democracia em Angola. Terá lugar em Luanda nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2017, a terceira reunião ordinária da Comissão Política. Não deixe de acompanhar. Viva Unita! Viva Angola! Viva Angola!